E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Eu tô de boa também. Bom galera, hoje eu vou falar pra você, né? Você tá muito de boa aqui. Por quê? Mas Mike, por que você está de boa? Só porque você tá com a Lili e você tá de boa? Não, galera, o negócio é o seguinte. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui respondendo várias perguntas polêmicas que vocês mandaram lá no Instagram. Que aliás, se você não segue, é Mike Moraes, tá aparecendo aqui na tela, ó. O da Lili também é esse aqui, ó. Segue lá, gente. Eu postei no meu Instagram falando que eu ia fazer um vídeo respondendo essas perguntas da galera. Que era pra comentar na minha última foto. Então a gente vai pegar aqui as melhores perguntas que tiveram essa foto do Instagram minha. E vamos estar respondendo hoje em vídeo pra vocês, beleza? Tá preparada? Sempre. Tá sempre? Olha que o povo tá mandando umas perguntas pesadas. O povo tá mandando umas perguntas pesadas. Bom, então vamos começar a responder essas perguntas. Antes, só lembrando de uma coisa. Pra você que não tem essa camiseta aqui, ó, ou a blusa do canal, vai no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link. Na descrição, loja021.com.br. Corre lá no meu site, garante a sua camiseta ou a sua blusa. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Manda pro Acre, até pro Rio Grande do Sul, meu amigo. É todo lugar do Brasil mesmo. Beleza? Bom, preparado? Prontinha. Então vamos lá, vamos começar a responder as perguntas aqui do Instagram. Primeira pergunta. Essa aqui é do meu fã clube, hein? Ó, fã clube 91 mil seguidores. Mike021FC. Como você e a Lili se conheceram? Essa eu respondo ou você responde pra mim? Eu não lembro. Você não lembra? Que louca. Como assim ela não lembra? Ah, faz tempo já, né? Ah, Lili, para. Como foi? Meu Deus do céu. Mano, acho que eu conheci você. Eu falei que eu sou minha louca, gente. Acho que eu conheci você através da Letícia, não foi? Foi, foi. Acho que foi através da Letícia. Bom, já que eu respondi a primeira, agora a segunda, todinha sua. Vai lá, quero ver. Mike, quem você acha mais gata? A Lili ou a Letícia? Se... Nossa, agora o negócio apertou aqui. Quem que é mais bonita, galera? A Lili ou a Letícia? Aí você... Aí... Se eu falar que é a Letícia, eu tomo um soco seu. Se eu falar que é você, Letícia tá viajando. Mas um dia ela chega me socando. Aí me complicou. Já amiga, né? Aí me complicou, né? Quem será que é mais bonita? Bom, galera. Essa eu acho que é sério. Vou deixar pra vocês. Comenta aqui, ó. Que ainda vai ver aqui nos comentários quem vocês acham mais bonita. Porque eu acho as duas muito bonita. Então não tem como eu falar qual que é mais bonita. Você saiu bem nessa, né? Não. Os inscritos vão responder. Relaxa. Tá. Vamos pra próxima pergunta aqui. A terceira pergunta, galera. A pergunta aqui do Michael Vinicius. Qual foi a coisa que você mais gostou nos Estados Unidos? Essa eu acho que é só pra mim. É. Você já foi pra lá? Não. Não? Pretendo. Um dia eu levo você na mala junto comigo. Relaxa. Ó, mano. Vou falar bem a verdade pra você. O que eu mais gostei lá nos Estados Unidos mesmo foi dos refrigerantes. Mas vai que refrigerante é tudo igual. Não, não é. Lá, tipo, você vai no McDonald's, você vai no Five Guys, que é outro hambúrguer bem famoso lá, tipo McDonald's, sabe? E é free refill. Só que não é free refill de coca, coca zero, fanta e guaraná. Tem, tipo, assim, todos os sabores de coca. Tem coca de tutti-frutti, tem coca de laranja, tem coca de... Isso é gostoso, coca de laranja? Mano, tem de tudo, tem de tudo. É gostoso, porque você experimenta coisa nova, entendeu? Isso que é o diferencial do negócio. E foi um dos negócios que eu mais curti, assim. E também outra coisa que eu curti lá foi os rolezinhos noturnos. Sabe o jeito que é a balada lá? Balada lá em Orlando, fio. O negócio é uma rua, assim, ó. Que bomba de balada. E você não paga pra entrar em balada nenhuma. Você só tem que apresentar a sua identidade pra provar que você é maior de idade que você pode beber. Eu quero muito ir lá. Te juro, muito top essa parte. Bom, vamos pra próxima pergunta aqui, que agora é a sua vez. Lari Simões. O que ela perguntou, Lili? Pergunta pra Lili se ela andaria com você de today. De today? É. Será, gente? Será que ela é uma interesseira, galera? Eu acho que eu andaria. Você andaria? Claro. Você acha ou você andaria? Vou deixar a pergunta no ar. É, pode ser que sim. Pode ser que sim, pode ser que não. É, se não, nada que caminhar da BR até na sua casa não resolva, né? Eu acho que na caminhadinha assim, não tem problema, né? Acho que é melhor dito daí, né? 10 quilômetros, né? E a pé aí na BR, normal hoje em dia. Esqueci, viu? Esqueci, Lari. Tem uma pergunta aqui pra mim, que é o seguinte. Não é pra mim, não. É pra você. Não é? Ah, agora o bicho pegou, hein? Agora eu quero ver o que você vai falar, até porque agora eu fiquei curioso com a pergunta dele. É a pergunta do Clevinho. Não é nem o Kevinho, é o Clevinho. Vou dar até um amei aqui no comentário dele. O Clevinho falou pra você responder o que você acha de atraente em mim. Fala. Olha a câmera ali, fala pra câmera. Olha o olhinho dele. O olho. Ai, bonito. É, alguma coisa tem que salvar, né? O olho, né? Ah, eu tinha que falar alguma coisa, né, gente? O resto é... Estão perguntando aqui pra mim, por que o Mike021 não tem namorada? Por que, né, gente? Sabe? Bom, galera, o negócio é um negócio meio bizarro, sabe por quê? Porque, tipo assim, eu namorava uns dois anos atrás, sabe? Eu namorei, acho que duas vezes, né? De namorar de falar, tô namorando. É, ele é o mesmo. Duas vezes, né? Uma durou bastante e a outra durou muito pouco tempo. A primeira até que durou bastante, sabe? Ela era uma menina certa, ela era uma menina que queria ficar comigo pro resto da vida. Mas eu preferi ir pro lado do rolê, né? E acabei me ferrando. E depois eu conheci essa outra, que foi a namorada de curto tempo. Só que ela era uma interesseira do caramba. Tipo assim, ela ia falando o nome do carro dos ex-namorados dela. Pra identificar o cara, ela falava o carro. Falava o carro. Você montava uma garagem de luxo, de tanto carrão que os ex-dela tinham. Falava, caramba, levei um pra dar uma volta com esses ex-seuzinho também, né? Aí até que você... Aí até que não. E daí depois, tipo, eu tive um casinho aí, que inclusive tem até um vídeo no YouTube do Empinando com a menina na garupa. Bem antigo, bem antigo, bem antigo. E não passou disso. Tipo, daí eu falei, não, para. Por quê? Porque eu tava me apegando às pessoas. E depois eu tava quebrando a carga. Eu tava, ó. Ah, ah, ah. Não pega mais eu não. Então, por isso, no momento, eu tô solteiro. E vou continuar solteiro um tempo aí, né? Na pista pra negócio. Outra pergunta. Manda a sua pergunta agora que eu quero ver, hein? Ó, tem um aqui pra você, ó. Do Clarton. Caramba, que nome louco em Clarton. Ele tá perguntando aqui. É, essa aqui pode ser eu e você que responde. Qual que é o nosso YouTuber favorito? Se eu não falar aquele, ele vai me matar. Não, pode falar outro aí. Tipo, tem vários. Eu gosto do Whindersson. Do Whindersson? É, que eu gosto pra caramba, entendeu? Você ama o Whindersson? Não, eu não amo o cara, mas eu gosto do cara, tipo, das coisas que ele faz. É legal pra caramba. O Whindersson é bem legal mesmo. É que ele é loucão, né? Eu gosto. É bem difícil. Mas eu, eu gosto de você, tá? Ah, eu? Ah, tá, sim. É, o Whindersson, né, galera? É o Whindersson, né, Ana? O cara dança a ragatanga e é engraçado. Ela vai entender. É, é super engraçado. Eu gosto disso. Eu acho que fica meio difícil eu não falar que é eu mesmo, né? Porque, tipo, eu tiro tanto tempo da minha vida pra fazer vídeo pra vocês, que vocês não fazem ideia. Então, tipo, eu só penso, Mike, 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 Mike. Ele sempre tá gravando, gente. Ele tem... Ah, por isso que ele acho que não namora. É, talvez. Talvez seja. Isso aí é um fator bem importante. Mas agora eu vou te falar a minha verdade. Eu não sei qual que é o meu youtuber favorito. Não sei. Tem vários, né? Não, tipo, o meu favorito é eu. É, e depois aí... É que, tipo assim, depois que eu comecei a fazer muito vídeo, eu acabei parando de assistir tanto vídeo. Não sei se você me entende. Mas, tipo assim, aqui na gente não tem tempo pra ficar assistindo vídeo 24 horas, né? Tipo, a gente que tá correndo atrás do vídeo, a gente tem que correr atrás do vídeo, tem que correr atrás da thumb, tem que correr atrás da edição. Daí a gente tem que postar. Daí tem que esperar o vídeo ser publicado pra gente ir lá, colocar a telinha final. Fazer um... Mano, é muita coisa. Mas o Whindersson é um dos caras, assim, que eu mais assisto. Daí depois tem, tipo assim, tem meus amigos, né? O Edu, Portugal, o Afren, Renato. Por aí vai, sabe? Tipo, assisto geral aí. Gosto bastante de dar uma beza olhada, assim, nos vídeos dos outros. Mas preferido, assim, eu não tenho, não. A Letícia. Então, a Letícia, eu assisto os vídeos dela, mas a Letícia, ela quase não posta vídeo. Falando assim, hashtag Letícia, vai trabalhar, filha. Vai postar vídeo nesse canal aí. Ó, tem uma aqui que é o Gabriel Santana Cardoso. Você ficaria com o Mike ainda depois da trilagem que ele fez com você? Então, né? Olha, Gabriel, eu vou falar bem a verdade. Eu acho que ele teve uma chancezinha, assim, de ficar até. Sério? Mas depois daquilo lá, eu não sei não, viu? Vamos ligar um pouco aqui. Não. Acabou, eu acho, a chance dele. Sério? Ah, eu acho. Fui derrotado. Mas, quem sabe, né? Ele tem que melhorar, ele... A gente é muito amigo, então não sei. É, amizade. Amizade. Aqui, ó, recebi uma pergunta aqui do fã clube do nosso amigo Renato. Mike, você tem vontade de ir de novo para a casa Brackman? Fosse, iria demorar muito lá? Bom, isso aí eu acho que foi um assunto até que eu respondi no motovlog anterior aí, falando sobre isso, que eu tenho muita vontade de voltar para lá sim. Mas agora, eu não posso. Mas agora, eu não posso. Uma por quê? Porque eu acabei de voltar. E quando você vai para os Estados Unidos e volta, a imigração, você tá ligado? Que eles ficam de olho, né? Tipo assim, se você for e ficar voltando, eles falam, esse cara tá trampando aqui, tá roubando emprego de americano e não vai entrar aqui não. Então, eu tenho que voltar para o Brasil e dar um tempinho aqui antes de ir para lá de novo. E também, que aqui eu tô na minha casa, né? Essa casa aqui é alugada, eu aluguei ela para fazer os vídeos e tal. E a gente não pode sair daqui antes de completar um ano nela, entendeu? É. Mas quem sabe em breve aí a gente não vai fazer uma visita. Quem sabe não leva você na mala. Vai aqui. Opa, a do Carlos aqui, ó. A do Carlos vai para você. Você pretende ter um filho? Então, Carlos, claro que sim, né? Eu pretendo, mas não... Não, não. Não, é, eu acho que no máximo dois. Dois? É. Eu tenho vontade de ter cinco, sabia? Para você fazer uma bagunça mesmo. Olha o terror assim. Nossa! É, mano. Animado ele. Eu sou o Jack e cinco criancinhas correndo pela casa. Só precisa arrumar uma namorada, né? Se f***. Achei das graças, né? Bom, Lili, vamos lá. O tempo aqui tá curto agora. Última pergunta, hein? A escola é uma bem polêmica, assim, ó. Tem uma do Allison. O Allison. Hum, manda. Eu sei, a Lili já se pegaram. Pior que não, né? Porque, tipo, o dia que eu trollei ela aqui, ela ia cair na trollagem, né? Ai, que dó, ai, que dó. O Allison, né? Só que eu peguei e acabei revelando que era trollagem. Eu não fui... Tá ligado? Então, não. Não, 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 não. E bom, eu acho que por hoje as perguntas aqui já se encerrou, né? Foi bastante perguntas. A gente conseguiu responder em mais de dez perguntas nesse vídeo. Foi bastante. E bom, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Tá aparecendo aqui na tela. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E vamos colocar uma metinha de like aqui de 50 mil likes nesse vídeo aqui. Se bater 50 mil likes, eu vou fazer outro vídeo aqui da gente respondendo perguntas novamente. Beleza? Bom, galera, vamos não nessa. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!